25 mil reais em brindes esse mês no CSGO.net 700 brindes para os primeiros 700 formulários Deposite no CSGO.net com código NJ24 Ganhe 30% de bônus no seu salve e ganhe brindes garantidos Além dos brindes, nesse mês de junho teremos um sorteio mensal absurdo De mil reais em skins Para receber seu brinde, preencha o seu formulário E para participar do sorteio mensal, preencha o seu cadastro no site Links na descrição Rapaziada, eu tô com 14 dólares aqui no CSGO.net, mano 14 dólares e 5 centavos, né? Muita gente me pede dica do que fazer, de quais caixas abrir Com mais ou menos essa grana Ah, Ninja, o que eu faço com 5, 10, 15, 20 dólares? Então, mano, tamo com 14 dólares aqui no site, rapaziada Vou passar algumas dicas para vocês O que é interessante a gente fazer aqui no CSGO.net com essa grana Cara, existem duas maneiras Vamos falar duas maneiras de uma forma bem simples, tá? E eu posso falar mais sobre o que é essas duas maneiras durante o vídeo, tá? A primeira maneira é a maneira mais segura que tem Que é você abrindo caixas Ah, Ninja, o que que é isso? Mano, quando você abre uma caixa aqui no site Por exemplo, essa caixa aqui Pera aí É que eu tô com um desconto nessa caixa aqui, né? Mas beleza Essa caixa aqui Sempre vai vir alguma coisa pra mim garantido Mesmo que seja uma skin muito ruim Vai vir alguma coisa garantida pra mim Como assim? Por exemplo, se eu abrir essa caixa aqui Eu tenho um prêmio aqui de 50% de desconto Ou seja, a caixa tá por 1,37 dólares pra mim Então, eu posso abrir essa caixa de 1,37 dólares E vir uma skin de 14 centavos Que seria essa CZ E aí, perdemos grana, né? Mas também pode ser que venha uma faca de 200 dólares pra gente Tá ligado? Então, quando eu clicar aqui pra abrir É garantido que vai vir alguma coisa pra mim Tá ligado? Tipo, vai vir alguma coisa pra mim E a outra maneira é a gente fazer aprimoramentos, tá ligado? É a gente fazer aprimoramentos O lance dos aprimoramentos Por exemplo, eu posso botar aqui 1 dólar E tentar ganhar uma skin de 5 dólares Vou botar aqui 1 dólar E tentar ganhar uma alp cromática de 5 dólares, praticamente Eu tenho 13,36% de chance de ganhar Cara, pode ser que dê ruim, tá ligado? E aí, eu não vou ganhar nada Então, mais ou menos, é as duas maneiras De modo simples Pra gente conseguir pegar um profit aqui no CSGO.net Tem vários outros modos também Tem como a gente juntar algumas skins E fazer contratos Tem como a gente fazer batalhas aqui no site também A gente pode pegar, sei lá Uma caixinha e tentar fazer uma batalha contra uma pessoa Ou contra um bot, beleza? Então, velho Mano, então Esses 14 dólares, eu vou no modo segurança, tá? Eu vou abrir algumas caixinhas Vou passar algumas dicas pra vocês Mano, vamos começar bem? Vamos começar? Vamos começar nessa Atomic Earth aqui Que a gente ganhou 50% de desconto, velho Vambora Pô, 50% de desconto? Eu vou abrir, tô nem aí Vamos ver se dá bom Que isso Que isso Que isso 1 dólar e 37 Virou 7 dó Filho Que isso, velho E, moleque Eu tenho um drop duplicado agora, velho Eu posso abrir uma caixa De até 5 dólares e 20 E eu vou ganhar um drop duplicado Ah, Ninja Como é que você tem tanto prêmio assim? Foi do último evento Que teve aqui no CSGO.net Agora eu não tenho mais nenhum evento E eu ganhei vários prêmios, rapaziada Eu ganhei vários prêmios Tipo, eu ganhei uma caixa, mano Que é muito cara Essa daqui, ó Lighthouse Ela é muito cara Olha as skins que tem na caixa, mano A skin mais barata que tem na caixa É uma skin de 29 dólares E eu ganhei, tipo Ela é de graça, tá ligado? Por ter feito as missões do evento, tá ligado? Então eu tenho muita coisa aqui maneira Então, velho Eu posso abrir uma caixa De até 5 dólares e 20 E o CSGO.net vai duplicar A skin que eu tenho Então eu vou abrir essa caixa aqui de M-Time 5 dólares e 10 E o que vir O CSGO.net vai duplicar pra mim Então se vier uma skin de 5 dólares Ele vai duplicar pra 2 e 5 dólares Vai virar 10 Então, ó De Gol Naga Veio 2 dólares Duplicou, virou 4 Mas mesmo assim A gente gastou 5 dólares E não foi bom, tá ligado? Sobrou 7 dólares e 58 A gente pode abrir aqui uma Red Bull, cara Por 50% do valor dela Tá ligado? Então bora Vamos ver se faz a boa aqui pra gente Agora na Red Bull Agora na Red Bull Tô indo bem, cara Tô indo muito bem Agora deu uma punidinha Uma alure Veio 32 centavos, cara Vou vender esse aqui por 32 centavos E eu vou abrir de novo com 50% de desconto, velho Pra gente ficar com 5 dólares exatos, tá ligado? 55% de chance eu tenho de profitar Ih, e pano Deu 1 dólar e 35 É, mesma coisa, né? Cara, temos 5 dólares aqui Vou escolher uma caixa um pouco mais cara pra gente abrir A gente pode abrir Uma Starbucks De gra... Ué, posso abrir de graça? Eu tenho um prêmio aqui? Vou abrir de graça, então E ainda vou continuar com os meus 5 dólares É, tá bom pra caraca então, filho Nossa Eu abri de graça e ganhei uma flashback, mano De 28 centavos Eu vou ficar porque foi de graça, né? Mas beleza Sobrou 5 dólares A gente tem um drop duplicado de novo, velho Cara, a gente tem um drop duplicado De uma caixa de até 21 dólares Eu vou vender É loucura, tá? Porque eu tô vendendo meu profit Cara, a gente... Dos 14 dólares que a gente tinha A gente tá com 18 agora Eu posso escolher uma caixa de até 21 dólares E o CSCO.net vai duplicar o que vier pra mim Então eu vou nessa Aquarium aqui Drop duplicado E vambora Mano, se der a boa A gente estourou Ah, galhuzinha? Será? Que isso? Duplicou, filho! 41 Ah, virou 82 80 e pouco, filho Deu bom pra cacete Drop duplicado Fez a boa Virou 80 80 Mano, eu vou fazer o seguinte Loucura, mas é entretenimento Eu vou vender uma E vou ficar com uma Como a gente começou com 14 Esses 41 que a gente tem aqui Tá ótimo Então vamos tentar fazer Esses 42 que a gente tem aqui Tentar fazer mais grana, tá ligado? O que a gente tem de prêmio ainda, velho? Deixa eu ver Bom, eu posso abrir uma caixa de graça De até 15 dólares É isso Vou escolher aqui uma caixa de até 15 dólares Pra gente abrir de graça Temos aqui a Twitter Reborn De graça, filho Que vim, tá bom Que seja profitaço Vamos ver Nossa Uma caixa de 13 dólares Veio 2, mano Ai, beleza, mano É bom que foi de graça, né? Não vamos reclamar Cara, vamos abrir essa Pandora aqui 28 dólares Loucura? Talvez Eu poderia abrir muita caixa boa Essa Pandora Quase nunca abri É Vem uma famazinha aí, vai 29 Isso, a famaz pagou muito 28 virou 29, tá bom Sobraram 13 dólares pra gente, guys Deu profite Valeu pelo follow aí, Matheus Mano, deu profite Cara, caixinha boa, rapaziada Muita gente me pede dica Bloodborne E é isso, cara Como eu tinha falado pra vocês no início Essas são as duas formas, cara Às vezes você abrindo caixinha Dá bom pra caraca, filho Dá muito bom, pô Meu Deus do céu, filho Que isso 15 doll, padrinho 15 doll Caixa de 5 Veio 15, pô Esse é o profite que a gente quer, pô Mano Pelo que eu vi A gente tem retorno no tempo, rapaziada Eu vou explicar pra vocês O que é esse retorno no tempo É outro prêmio também, mano Ó, por exemplo A gente ganhou aqui uma MP7 Não é profite Então eu vou fazer o seguinte Como eu tenho um prêmio aqui, ó Retorno no tempo Vou botar retorno no tempo Ih, eu tenho um retorno no tempo De até 20 dólares Eu não vou usar esse retorno no tempo Porque essa skin é muito barata E quase pagou o valor da caixa Tá ligado? Sobrou pra gente 2 dólares e 15 2 dólares e 15 Cara Dá pra gente abrir aqui uma seica Com 30% de desconto Então vamos abrir Pimor, pimor Pimor, cara Honesto, honesto Honesto demais 1,42, tá bom Mano, sobraram 93 centavos E aí tem que ser ela, mano Caixinha Sprite, rapaziada Caraca, eu posso abri-la de graça? Ih, eu vou pegar a drop duplicada aqui primeiro E depois eu vou abrir de graça, filho Esquece Vou ficar abrindo infinitamente Caixa Sprite de grátis O Armigod vai duplicar É profitaço, filho Virou 2 alpes de 1,25 Ih, filho Agora eu vou abrir tudo de grátis Ó, uma de graça De graça, filho Tá bom Mais uma Nossa, veio 3 centavos, irmão Que isso Essas caixas de graça aí puniam muito E agora eu tenho outro prêmio aqui, ó De até 1,24 Eu abro de graça Então dá pra gente pegar aqui Uma easy De grátis Fala, Charutão E cara, dos 14 dólares Que a gente começou Consigo sim, Charutão Manda isso aí Do CSGO.net Que eu mando teu brinde agora Mano A gente começou com 14 dólares 14 doletas E a gente está com nada mais Nada menos que 69 dólares 69 Ah não, falta uma skin aqui ainda Eu vou tirar isso aqui de 3 centavos E vou colocar isso daqui A gente está com 90 Mano, a gente praticamente fez 100 dólares Aqui no CSGO.net, padrinho Em 14, hein Em 14 Bora Vou tentar apunhar uma Lilia aqui Ó, viu, rapaziada Apermanamento pode ser que a gente faça E não dê bom Como não deu Vou vender essas mais baratas aqui Essas skins de centavos aqui Que a gente ganhou Sobrou 56 centavos Cara, esses 56 centavos Eu vou tentar jogar por uns 5 dólares 4 dólares, vai 4 dólares é boa Maglock Water Lentil Vamos ver É, guys Apermanamento não fez a boa pra gente Mas caixinha, cara Obviamente Os prêmios que a gente tinha Do evento Ajudaram a gente Isso é fato Mas o lance é que a maioria das caixas Deu um profit muito bom pra gente Tá ligado? Deu um profit muito bom pra gente Os prêmios que a gente tinha do evento Deu bom pra caraca Então é isso, mano Profitaço Coisa linda E aí